E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4 E hoje a gente vai fazer uma corrida online, mas antes de entrar na corrida online O pessoal pediu pra me mostrar o setup dos carros que eu corro no modo online E se você gostar desse formato de vídeo aqui, já deixa o like e deixa aí nos comentários também Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever E na descrição do vídeo vai ter todas as dicas importantes e atualizadas pra você que gosta do Forza Horizon 4, tá? Fica ligado e se você quiser correr comigo, o link tá na descrição também Pra você ir lá pra Twitch, me seguir lá quando eu estiver fazendo live, você vem correr comigo também Então eu vou te mostrar aqui tudo que eu fiz nesse carro aqui, ele é um tração traseira E depois eu vou trazer pra você uma corrida online Lembrando que as peças eu não preciso mostrar, porque esse carro aqui é um carro comum E na lista de dicas que está na descrição do vídeo, tem um vídeo mostrando como que você faz pra copiar as peças de qualquer carro Então não tem necessidade de te mostrar as peças e a gente vai adiantar o vídeo Então vamos lá, eu vou entrar aqui no carro aqui e vou te mostrar a tunagem que eu fiz nesse carro Lembrando que esse aqui é o modelo tração traseira, tá? Então pra quem quer testar um carrinho tração traseira, esse aqui é o setup depois que você copiar as peças, beleza? Padrão aqui 1.0, escala de marcha aqui, esse carro ele não tem transmissão de corrida, tá? Então só dá pra mexer na transmissão final Então eu deixei nessa configuração aqui de 7,4 Aqui na parte de alinhamento esse carro não está com suspensão Então não deu pra gente mexer nessa parte aqui não, tá? Tá bem padrão do jogo mesmo, mas não tá ruim não Principalmente a cambagem aqui tá bem baixinha, tá boa Aqui na barra estabilizadora é importante colocar ele tá usando aquele mesmo esquema Mesmo sendo um carro tração traseira que às vezes pode sair de traseira se caso você passar do limite aí na saída de curva Lembrando que na lista de dicas tem um vídeo mostrando como que você anda melhor com carro tração traseira Então fica ligado, eu deixei nesse padrão aqui Molas não dá nem amortecedor não dá pra mexer porque a gente não colocou a suspensão de corrida Aqui na parte aerodinâmica eu coloquei 100% aqui na traseira A dianteira não dá porque ele não tem para-choque de corrida, não dá pra mexer Aqui na parte do freio, como ele está usando freio de corrida eu utilizei essa configuração aqui Aqui no diferencial o carro é tração traseira, né? Aceleração na saída de curva que é esse primeiro aqui eu não deixei uma aceleração muito forte, tá? Lógico que isso aqui não vai fazer milagre, tá? Tem carros tração traseira que tem uma aceleração na saída de curva tão de boa que você pode colocar até 80% que não dá nada Aqui na desaceleração, pra não ser uma desaceleração muito forte, né? Ao ponto do carro meio que travar a roda Então deixei uma desaceleração não tão forte, tá? Ela está 15% mais fraca Então esse aqui é o padrão que a gente usa, né? Em carro tração traseira Não deixa uma aceleração na saída de curva muito forte E não deixa uma desaceleração muito forte, tá? Se eu deixar isso aqui muito alto A função da desaceleração vai ser muito fraca Então não compensa também Porque muitas vezes a gente precisa desacelerar o carro pra ele entrar melhor na curva Então não é bom a gente deixar o efeito com pouco efeito, né? A gente tem que deixar um efeito de desaceleração pra ajudar na entrada de curva Então nesse caso desse carro a gente não vai exagerar tanto Então a gente vai colocar aqui 15%, fechou? Então é isso Eu vou deixar com você uma corrida que eu fiz com esse carro Em Colossus no modo online Lembrando, se você gostou desse formato onde eu te mostro a turnagem rapidão Já deixe nos comentários Não esqueça de deixar o like também Se é novo no canal, se inscreva Vamos lá Bora lá, Golias de Corvette Eu esqueci de botar um... Acho que a próxima temporada é a última do Botas Eu acho que o Botas vai pra... Vocês estão vendo aí o boato que tá rolando Que o Botas vai pra... Pra... Como é que é o nome da equipe? Meu Deus do céu Nossa, eu botei a terceira Gênio Era a segunda É, o Botas aí para... Para Aston Martin E o... E o... E o menino vai pra Mercedes, cara Meu Deus Tá rolando esse boato aí O Lance Stroll Tem dinheiro, né, meu filho? Dinheiro Nunca você tem que parar de acordar meio-dia e fazer mais conteúdos, kkk Nossa, pior que eu tô acordando nesse horário não Meu filho fica até de madrugada respondendo os comentários Da galera E o Venom Será que esse carro é mais rápido que é um EB-110, gente? Meu Deus O EB-110 é na casa dos 400, né? Esse aqui é 300 e pouco Mas esse carro aqui tem uma aceleração também boa, né? Corvetão Esse Stroll é ruim BMS Jesus Cristo Kkk Carros Eu pra mim é MT melhor Mas a união é um dos piores carros Pelo menos o Lance Stroll Ele anda bem na chuva, né? O Botas na chuva é terrível Essa última corrida ele deu uma barbeirada, né? Mas... Acho que todo mundo ali já deu uma mancada, né? E aquela mancada que o... Que o... O George Russell Nossa, sozinho, velho Caraca O George Russell Perdeu o check ainda Se jogou no Rio, cara Valeu, notch Peraí que agora eu respondo Se jogou no Rio Ficou bravo Agora eu vou na... Em ritmo de cruzeiro, né? Não precisa nem forçar a barra Pode ir embora de boa Eu vou assistir o vídeo do FM7 Para reclamar do título Não, eu já arrumei o título Salve Eu sempre erro o título Salve, gente Nick tá aí Ah, depois nós jogamos o Forza 7 Alguém mandou um salve aí Eu acho que é o tiozão também Sejam bem-vindos Será que eu fiz o vídeo de tonagem desse carro aqui, velho? Eu vou testar depois, né? Eu vejo que vídeo de tonagem O pessoal não... É pouca gente que gosta Não é muito não Depois eu vou colocar um designer nesse carro aqui Os designers aqui Né? Ponto de exclamação Bui aquela cagada dele com o Botas Que teve o tapinha de leves no capa do Botas Nossa, aquela lá também foi louca Mas aquela lá... É, foi os dois, né? Porque assim, quando um não tira o pé E o outro não tira o pé Dá nessa aí E aquela lá ele... Ele reclamou E ele tomou um puxão de orelha, né? Que ele reclamou demais Eu achei assim A maior barbeirada foi quando ele tava nos pontos, né? Pra fazer pontos pra Williams E ele simplesmente rodou o carro sozinho Acho que o Botas vai pra Alfa Romeo Mano, eu tô achando que o Botas Vai pra... Pode ser a Alfa, né? Mas, véi... Que com os caras que é com o Botas, né? Que que é? Ele tem um patrocinador O público lá de onde ele mora lá é... É muita gente Um... Fé, não sei o que que o Totowulf Ele vê nesse Botas aí Nossa, véi Eu... Eu... Sinceramente, eu... É um cara que anda bem Anda bem Mas ele não é brilhante, não É por isso que eu falo Na Fórmula 1 não adianta ser bom, né? Você tem que ter dinheiro também Hoje, né? Na época do Rubinho era mais braço Hoje é... Rubinho e Ayrton Senna, né? Tinha que ter braço naquela época lá Hoje... É... Tem que ter patrocinador Se o cara não tiver patrocinador Ele não vai... Não vai pra Fórmula 1 não Não adianta Não adianta Tem que ter pelo menos uns... 70 milhão aí pra correr uma temporada na raça Tchau 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 Tchau